Vamos acrescentar mais alguma informação ao vídeo anterior desta série onde estivemos a falar sobre NG Style e vou introduzir aqui uma outra directive do Angular, que é o NG Class, mas vamos aqui completar um bocadinho o vídeo anterior e depois então introduzir aqui o NG Class e ver de que forma é que isto funciona no Angular. Muito sumariamente, fazendo uma retrospectiva do que é a utilização do NG Style, eu vou mostrar aqui de uma forma muito rápida o que é que nós vimos no vídeo anterior para acrescentar mais algumas informações. Então o NG Style é uma diretiva que vem com o Angular, portanto é uma diretiva que vem já oferecida com esta framework e não é uma diretiva estrutural, portanto não vai acrescentar ou eliminar elementos, vai sim alterar os atributos, neste caso específico a parte que diz respeito ao estilo, neste caso o CSS. Ora, e vemos então que para que isso possa acontecer, nós temos que definir NG Style dentro dos parênteses retos e depois definir à frente um objeto de JavaScript ou TypeScript, como lhe queiram chamar. Neste caso, para definirmos o objeto, começamos por definir duas chavetas e nós podemos definir aqui as propriedades do NG Style de duas formas. Neste caso, podemos utilizar o mecanismo tradicional do objeto em que nós definimos aqui o mesmo tipo de designação dos elementos de CSS, neste caso, por exemplo, Background Color, e depois colocamos aqui à frente dois pontos e também com os apóstrofes, ok? Aqui o Background Color dentro de apóstrofes e aqui com apóstrofes também podemos colocar o Red, ok? E que é a propriedade. Neste caso, temos o nome do elemento e depois temos o seu próprio valor, ok? Então, se nós formos reparar aqui o que é que vai acontecer, temos aqui texto de um parágrafo. Eu vou tentar chegar aqui um pouco para o lado estes meus editores para ver se é possível nós aqui trabalharmos com isto. Eu vou aqui tentar reduzir o máximo possível, mas parece-me que não vai ser muito fácil, ok? Vamos aqui chegar um bocadinho mais para o lado e agora sim, ok? Portanto, nós temos então aqui já o exemplo do que é a transformação do nosso parágrafo utilizando a diretiva NG Style. No entanto, poderão perguntar, então, mas e se eu quiser utilizar mais do que um elemento para formatar ou para tornar o aspecto diferente aqui do meu estilo? Será que eu tenho que fazer aqui algum acrescento excepcional? Não, é muito simples, ok? Bastará ainda dentro do próprio objeto, e não esqueçamos que o objeto este é definido pelo início e o fecho da chaveta, bastará colocarmos uma vírgula e vamos voltar a escrever um novo elemento. Neste caso, por exemplo, color, e vamos colocar o color como sendo uma cor branca, ok? E vamos colocar aqui white, ok? Vamos deixar que o sistema aqui faça a recompilação e como podem verificar então, temos neste momento já dois elementos aqui colocados. Ora, até agora nada de muito especial, podemos também utilizar no sistema camelcase, camelcase, e eu vou copiar todo este código para irmos ficando aqui com os diferentes exemplos, ok? Então nós vamos passar aqui a utilização de diretiva NG Style com camelcase. O camelcase é uma forma alternativa de nós podermos escrever o mesmo código, mas desta feita colocando aqui o nome das propriedades sem ser dentro dos apóstolos. Neste caso concreto, como podem verificar aqui, já não está a aparecer nenhum resultado na minha aplicação, porque está a ser gerado um erro de compilação. Ele não aparece aqui, aparece depois aqui se nós pressionarmos o F12, um erro extensíssimo de funcionamento do Angular. Então o que nós vamos ter que fazer aqui é colocar em vez de background color desta forma, vamos escrever background color com camelcase, ok? E, obviamente, agora já vai funcionar, como podem verificar, as propriedades podem coexistir escritas das duas formas. Neste caso o color também pode ser escrito desta forma, ok? Como podem verificar, a compilação resultou, portanto a página continua a aparecer. Vamos aqui alterar e colocar green e colocar aqui yellow. E como podem observar, as alterações estão a ser processadas em tempo real, portanto nada de extraordinário aqui. Vamos, no entanto, acrescentar aqui mais informações sobre a utilização do ngStyle. O ngStyle, por exemplo, pode ser utilizado não colocando aqui diretamente o objeto, mas, por exemplo, por que não colocá-lo todo dentro de um método, ok? Alterar estilo. E neste caso nós vamos estar a passar, então, toda a formatação do ngStyle para um método que não existe, mas que irá devolver o quê? Bom, irá devolver um objeto deste tipo ou daquele tipo, ok? Vamos fazer aqui a experiência, vamos aqui ao nosso component e vamos colocar aqui alterar estilo. E o que vai acontecer agora neste momento é que este estilo não devolve rigorosamente nada e daí que não haja qualquer alteração aqui no texto do parágrafo. Mas assim que nós começarmos a definir estilos dentro aqui deste método, isto é, vamos fazer aqui um return, porque nós temos que devolver à nossa aplicação alguma informação e o que nós vamos devolver é um objeto, e este objeto pode ser um background color e depois temos aqui blue, por exemplo, ok? E se nós agora deixarmos aqui a nossa formatação, obviamente que aqui no return nós não podemos esquecer de colocar o ponto e vírgula e reparem o que é que vai acontecer então. Vamos aqui ver se está tudo bem definido. Vamos ler aqui background color blue. blue, ele parece não estar aqui a atualizar corretamente, vamos verificar aqui se o alterar estilo está a funcionar, ok? Certo, vamos aqui refrescar, cá está então o texto já alterado, vamos colocar a cor das letras branco e vamos colocar então vírgula color white, ok? E como podem observar, se eu agora fizer aqui um refresh, ok? Ele vai aqui, vai acontecer isto muitas vezes, ok? Ok, cá está então. Temos então o texto do parágrafo alterado, da mesma forma que poderemos fazer isto obviamente com o background color green, ok? E reparem como ele altera automaticamente, portanto estamos a utilizar a técnica de camel case e vamos poder colocar aqui color red, ok? Não vai ficar nada agradável à vista, mas vamos aqui refrescar, ok? Ele vai aguardar mais um bocadinho para fazer aqui a recompilação, ok? E cá está então, aqui um bocadinho mais desagradável à vista. E portanto são diversas formas que nós temos então de poder utilizar o NGS style. Vamos muito rapidamente ver como é que nós podemos utilizar o NG class. No caso do NG class, estamos também ainda a falar da alteração do aspecto visual dos nossos elementos na DOM, ok? Neste caso o NG class tem um comportamento muito semelhante ao NG style, mas vai permitir definir a formatação condicionalmente. Ora, o que é que isto significa dizer? Eu posso atribuir ao meu elemento parágrafo uma classe de CSS, que nós vamos poder escrever diretamente no component CSS que aqui está, ok? Vamos aqui chegar um bocadinho mais para o lado. Temos aqui o component CSS. Neste caso não vamos estar a utilizar o app.component do TypeScript para passar aqui métodos ou objetos, etc. Mas vamos estar a utilizar diretamente o CSS para podermos formatar o nosso elemento. Ora, então eu vou colocar aqui novamente este parágrafo, mas eu vou aqui criar um novo. É mais fácil assim. Vamos colocar aqui NG class. Vamos criar aqui um parágrafo. Novo parágrafo. Ok? Vamos deixar aqui a compilação aparecer. Cá está então o nosso novo parágrafo. Este novo parágrafo vai ser então formatado por uma nova diretiva NG class. Também é uma diretiva que nos é oferecida pelo próprio Angular. Como é que esta diretiva funciona? Bom, neste caso nós vamos passar aqui para o seu interior o nome de uma classe do nosso fecheiro de CSS e cumulativamente vamos definir qual é a condição para que essa classe seja atribuída a este elemento parágrafo. Então o que é que nós vamos ter aqui? Duas componentes. Vamos continuar a ter um objeto e nesse objeto nós vamos ter que definir em primeiro lugar qual é o nome da classe de CSS que nós queremos que seja aplicada a este parágrafo. Ora, vamos então regressar aqui ao nosso appComponent.css e para além deste espaço, esta classe que eu aqui tenho que permite definir aqui estas margens eu vou fazer aqui o seguinte vou acrescentar aqui uma classe chamada ativo isto é, vamos imaginar que há um elemento qualquer que está ativo ou inativo então eu vou acrescentar aqui duas classes o ativo vai significar neste caso concreto que nós vamos ter uma opacity de 1 Ora, o que é que isto significa? A opacidade é um valor definido no CSS entre 0 e 1 e é um valor fracionário, portanto é um valor com casas decimais a opacidade igual a 1 significa que o elemento está completamente visível pelo contrário, se eu colocar inativo e colocar a opacidade opacity peço desculpa porque já estava ali a querer que o CSS funcionasse em português e se eu colocar aqui .2 significa que o elemento que estiver formatado com aquela classe vai estar transparente até 20% da sua opacidade portanto aqui é 100% da opacidade aqui é apenas 20% Ora, então se eu agora regressar aqui ao meu AppComponent eu posso definir aqui, por exemplo, isto ativo vamos colocar aqui dois pontos e a seguir o que nós vamos dizer é qual é a condição necessária para que esta classe de CSS seja atribuída ao meu parágrafo então eu posso colocar aqui, por exemplo, um valor do meu Component Ora, eu aqui dentro posso ter então estado do tipo boolean igual a true Ora, se eu tiver aqui uma variável estado igual a verdadeiro significa que está ativo, por exemplo o que eu vou poder fazer aqui é o seguinte eu quero que ele analise se estado é igual a true e o que vai acontecer então aqui é que nós não vimos nenhuma alteração eu vou acrescentar uma formatação ao meu fecheiro de CSS para nós vermos que de facto as alterações estão a ser processadas porque neste momento ela está a ser processada então o que eu vou colocar aqui é um font-wave bold e repare o que é que vai acontecer cá está novo parágrafo a aparecer a negrito portanto mais carregado Ora, o que é que eu posso agora fazer e isto é que é extremamente interessante é que eu posso utilizar este valor aqui para ir alterando dinamicamente esta informação que aqui está então eu vou acrescentar aqui um button alternar para ir alternando entre um ou outro estado e o que eu vou colocar aqui é simplesmente um class ok, eu vou deixar eu vou deixar ficar ali com aquela formatação para não estarmos a perder muito tempo mas vou associar aqui um evento ok, então o que é que nós vamos fazer aqui um clique que vai ser igual a alternar e este alternar vai ser um método que nós vamos criar aqui no nosso component alternar ok, vamos ter que chamar assim e o que é que ele vai fazer if this ponto estado é igual ou melhor pode ficar assim se this ponto estado for verdadeiro o que ele vai fazer é this ponto estado é igual a false else this ponto ops vamos fazer assim this ponto estado é igual a true e podemos fazê-lo assim sem as chavetas porque estamos apenas a fazer uma única instrução portanto o que é que vai acontecer agora se eu clicar aqui em alternar reparem como ele alterna entre o ter e não ter aquele valor de formatação este é o valor tradicional eu posso fazer inclusive algo para vermos qual é o estado atual isto é alterar aqui o texto através de string interpolation eu vou aqui ao meu componente em vez de aparecer aqui o texto alternar eu posso colocar aqui ok e estado e eu sendo uma variável do tipo booleana vai ser automaticamente apresentada como string ok então como está como true se eu clicar agora vai aparecer como false e automaticamente esta formatação de ativo passa a não aparecer mas como nós vimos eu coloquei aqui uma outra classe chamada inativo ora então nós podemos ter um mecanismo semelhante ao else aqui dentro neste caso o que nós temos aqui é uma condição que nos permite perguntar o seguinte ao elemento atribuir a classe ativo caso estado seja igual a true ora como é que eu vou colocar aqui um else o else neste caso vai ser a construção de uma nova propriedade deste objeto que aqui está então neste caso eu vou colocar aqui uma vírgula e agora vou definir a segunda opção que é a opção para o else eu vou colocar inativo dois pontos no caso de estado ser igual a false então o que é que nós vamos ter agora enquanto está true o estado está nesta forma se eu colocar aqui true reparem o que é que aconteceu não só removeu o bold mas também colocou a transparência num nível ou a opacidade neste caso a um nível de 20% e portanto esta é uma forma extremamente interessante de nós podermos utilizar algumas diretivas neste caso diretivas de atributos ou attribute directives do angular para podermos ir alterando o aspecto visual dos elementos da nossa aplicação são